É, amigo, quando o sistema se junta pra tomar o poder, sobra pra nós aqui embaixo. Mídia, judiciário, banqueiros, os protegidos. Tem que manter isso, né? Um país sem esperança, um país sem vergonha, um país sem lei, onde a Globo acusa, o judiciário condena e o povo é quem paga a conta. Cortam dos pobres, dos idosos, dos trabalhadores, dos estudantes, cortam tudo. O sistema é foda, quem vai contra, eles não perdoam. Perseguem, acusam, prendem. Chegou a hora de dar o troco no sistema.